Eu tinha esquecido de colocar para gravar essa aula. Ó, então, ocorre de oeste para leste, azul. Tem duração de aproximadamente 24 horas. Azul. Amarelo. Azul. Azul. Amarelo. É azul, hein? É o movimento de rotação. Agora, equinócios e solstícios acontecem durante o seu percurso. Amarelo. Amarelo. Muito bem, amarelo. Contribui para a ocorrência das estações do ano. Amarelo. Amarelo, perfeito. Professora. Oi. Fala. Deixa, deixa. Gira ao redor do sol. Amarelo. 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 E por último, gira ao redor do seu próprio eixo. Azul. 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 Então, a sequência das cores está assim, ó. Azul. Amarelo. Azul. Azul. Amarelo. 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 E azul. Professora, agora você está em qual página? Estamos na página 332. Na questão 2, agora eu quero ver quem vai saber me responder isso aí, hein? Explique por que as estações do ano ocorrem de maneira invertidas nos hemisférios... Fala. Fala. Fala depois de equinos também. Equinos... Não tem o equinos... Só notícias acontecem durante o seu percurso? O que é que tem? Aí não tem depois, que aí contribui. Ah. No meu não é isso, não. Contribui. Tá escrito o que ano seu? O meu também não é, não. Ah, só mudou uma palavra, mas é a mesma coisa, né? Tá, então tá. Ó, na questão 2, explique por que as estações do ano ocorrem de maneira invertida nos hemisférios norte e sul. Ou seja, enquanto no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão, por exemplo. Por que será que isso acontece? Fala. Ah, porque a Terra, ela tá um pouco inclinada, é isso? Vocês concordam? Concordam ou não concordam? Sim. Sim. Claro, né? O eixo de inclinação da Terra, ele é fundamental para que se tenha essa diferença, né, na receptação de luz solar nos hemisférios. A gente viu isso, né, ao longo da órbita do nosso planeta. Então, podem colocar aí como resposta. O eixo de inclinação... Essa resposta aqui está muito grandona. A gente pode diminuir, não precisa colocar isso tudo. O eixo de inclinação... E a posição... Em que está... Pode reprimir, pode reprimir. Pode reprimir. O eixo de inclinação... E a posição... E a posição... Em que está... Em relação... Ao sol... O eixo... O eixo de inclinação... De inclinação... E da posição... Em que está... Em relação... Ao sol... Só isso, Tia? Só isso. Professora, eu vou de casa e você vai corrigir na próxima aula? Vou ver ainda nesta aula. Fique tranquilo. Quando eu acabar aqui de fazer essa página com vocês. Agora, lá na outra página. 3, 3, 3. Essa questão número 3, vocês vão fazer em casa. Já pode deixar aí e colocar em casa? Porque como é uma pesquisa, eu não quero que vocês façam agora. Vocês vão pesquisar em livros, na internet ou revistas. Uma teoria antiga sobre o formato da Terra. Antigamente, os homens acreditavam que a Terra era o quê? Plana, né, gente? Então, vocês vão pesquisar na internet sobre essa teoria. E aí, vocês vão anotar as partes que mais interessaram vocês. E que vocês acharam de diferente nessa teoria. Que a gente já viu na aula passada. E essa teoria caiu por terra, né? Que a gente já viu o formato do nosso planeta. Ok? Deixa aí como atividade de casa. Agora, no número 4, vocês vão fazer agora. Pinte as zonas térmicas da Terra corretamente, conforme a legenda. Nós acabamos de falar sobre as zonas térmicas do nosso planeta, hein? Então, vocês vão pintar de rosa as zonas polares, de amarelo as zonas temperadas e de vermelho as zonas tropicais. Olhem bem aqui para essa imagem do globo terrestre. Onde fica a zona tropical aqui no nosso globo terrestre? Em qual parte? No meio. No meio. Olha aqui, ó. Essa linha principal aqui é a linha do Equador. Muito bem, galera. Então, olha só. Presta atenção aqui na setinha. Vocês vão pintar de vermelho essas duas partes centrais aqui. Aqui é vermelho, tá? Isso tudo. Pode pintar de vermelho. Professora, não tenho vermelho. Ah, então você vai ter que mudar a legenda. Você pega uma outra cor e coloca aí na legenda as zonas tropicais. Sei lá, você pegou verde. Aí bota entre parênteses ao lado de zona tropical verde. Só para identificar. Porque o correto seria vermelho. Então, aqui é de vermelho. Professora, eu tenho dois tipos de vermelho. Espera aí, só um minutinho, gente. Fala. Eu tenho dois tipos de vermelho. Ah, não dá para ver. Ih, é. Está horrível. Deixa eu ver se ampliar. Não vai adiantar muita coisa. É, melhorou, melhorou. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é tudo de vermelho. Vou botar azul, tá? Eu não estou vendo agora se você pintou. Não dá para eu ver que eu estou compartilhando a tela. Eu não pintei, eu não pintei não. Vou botar de azul. Espera só um pouco que a gente terminou de fazer o dever, tá bom? Posso pintar de azul? Já colocou? Então vai. Não, professora. Oi, meu amor. Fala. Eu posso pintar de azul? Você não tem vermelho? Não. Tá, então. E você coloca lá na legenda, você coloca ali do lado de zonas tropicais, você escreve azul, só para identificar, né? Agora, as zonas temperadas de amarelo. Onde deveremos pintar as zonas temperadas? Em cima e embaixo. Em cima do rosa. Em cima aqui do vermelho, né? Ó, aqui nessa faixa, ó, onde está a setinha. Em cima do vermelho e embaixo do vermelho também. Isso, isso. Zona temperada norte e aqui embaixo, zona temperada sul. Faz um tracinho aí para vocês não errarem a cor. Então, ó, zona temperada sul, zona temperada norte. Essas duas partes de amarelo. E a zona polar? Vai ficar embaixo do amarelo. Isso aí, olha aqui. Essa pontinha, ó. O polo sul, de rosa, pequenininho aqui. E o polo norte também, porque a gente também tem zona polar no hemisfério norte. Alguma dúvida? Não. Enquanto vocês estão pintando, a galera daqui da sala, eu vou começar a ver o dever de casa da galera que está aí. Do outro lado da talinha, em casa. Deixa eu ver aqui. Só está faltando uma coisa, né, gente? Tem muita gente com a câmera desligada. Só estou vendo quatro pessoas com câmeras ligadas. Vamos lá. Eu vou aqui por ordem. Lara. Agora... Lara, você fez o seu? No livro? Não. Estou falando do sistema solar e a pesquisa dos planetas. Deixa eu pedir para escolher o planeta. Me mostra aí, por favor, o seu caderno. Espera aí que ele está aqui do lado, tá? Tá. Maria. Maria Augusta. Você fez o seu? Professora. Eu não estava na aula passada. Tem que fazer, tá bom? Tá bom. Quando acabar a aula, eu faço. Galera que está em casa, pode pegar o caderno para ir adiantando. Muito bem, Rian. Agora, Pedro. Estou abrindo o caderno. Aqui, professora. Pesquisa. Pesquisa, ok. Certinho, Pedro. O sistema solar. Também. Lara, ficou show, hein? Muito lindo. Você fez a pesquisa, Lara, dos planetas? Professora, eu esqueci de fazer a pesquisa. Tem que fazer também. É para cima da aula passada. Professora. Professora. Pesquisa, você fez, Lara? Isso. Eu tenho que fazer a aula. Daniel, fala. A pesquisa é para desenhar o planeta Terra, né? A pesquisa era escolher um planeta e colocar informações sobre esse planeta. Professora. Curiosidades sobre esse planeta. Professora, aqui está escrito pesquisa em livros ou na internet uma imagem do planeta Terra. Quem preferir pode desenhar e pintar. Não. O meu não foi esse, não. O meu não foi esse, não. Olha. Esse é de ciência. É. Quem está com o login da Aline? Quem? Levi? Levi, é Levi. Eu só não fiz a pesquisa. Ô, tia. Oi. Eu só não fiz a pesquisa. Mostra aí para mim o sistema solar. Eu só consegui fazer a pesquisa. Então, deixa eu ver. Aproxima aí para mim, por favor. Ok. Tia, eu fiz o trabalho, mas eu não fiz a pesquisa, não tentei. Tá. Vou chegar até você. Thaísa. Quem mais fez a pesquisa? Está em casa? Fala aí para mim. Eu fiz. Marina. Marina. Mostra aí para mim. Desenhou o sistema solar. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo, gente. Fez a pesquisa dos planetas? Escolheu um planeta para você falar? Curiosidade sobre ele? Sim. Posso. Me mostra aí, por favor. Ótimo. Perfeito. Muito bem, Marina. Quem mais fez o dever de casa? Eu. Eu quem? Carol. Vai, Carol. Ok, muito bem. Muito bem. Quem mais? Professora, você está falando da atividade do dia 23, né? 24. É, de semana passada. Bruno, você fez? Sim. Então, me mostra. Aqui. Eu escrevi a descrição. Fiz aqui. Aham. Aí, ó. Fiz a descrição falando sobre a área de superfície, o raio. Uma folha e meia, nada demais. Uma folha e meia, ó. Ficou apenas uma folha e meia, gente. A pesquisa do Bruno. Ele falou assim. Apenas uma folha e meia. Nada demais. A característica de Netuno. Está aqui, ó. Ótimo, Bruno. Excelente. Você desenhou o planeta Terra. Você fez a pesquisa sobre o planeta? Esse não. Bom dia. Você fez, Lelê, a pesquisa? Não. E o sistema solar? Espera aí. Professora? Aqui, ó. Oi. Muito bem. Ok. Já vi. Beleza. Agora, mais alguém? Oi. Pode falar, meu amor. Eu não copiei a sensibilidade, não. É. Na plataforma? Você não copiou? Eu pedi pra colocar lá na plataforma, sim. Priscila. Quem tá com o login da Priscila? Tinha. Mais alguém aqui fez? Tinha. Oi. Eu fiz. Só me mostra, Thaísa. Pessoal daqui da sala, já pode abrir no caderno que eu vou olhar, tá? Thaísa, me mostra. Show, Thaísa. E a pesquisa? Eu não fiz. Não fez, tá. Ótimo, beleza. Mais alguém aqui da aula online que queira me mostrar o caderno? Agora eu vou olhar o caderno da galera que está aqui na sala, ok? Vocês vão aguardar um minutinho. Oi. Eu posso entregar na próxima aula? Tá, pode. Pode. Oi, meu amor. Fala, minha querida. Oi. Fala, amor. Eu fiz. Oi? Eu fiz. Ah, então me mostra. Pode me mostrar. Liga a câmera. Mostra direito que eu não tô vendo, não. Aproxima mais, por favor, a câmera pra ti, que eu não tô conseguindo enxergar. Travou agora aqui a sua imagem. Você fez a pesquisa, né? Professora? Você fez a pesquisa? Oi. Eu fui lá na plataforma, não achei, não. Mas eu pedi pra ti, Gil, colocar pra mim. Professora, tá assim, ó. Acabei de ver aqui. Ah, tá. Ele colocou, sim. Compartilha o link, por favor. Ó, tá bom. Já vi aqui só atividade, tá bom? Agora, galera de casa, vai esperar um minutinho, porque eu vou olhar aqui o caderno do pessoal que tá aqui. Tá aqui. E aí É E aí 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 Pegar o caderno Então continuem com o caderno Porque antes de eu passar a matéria nova E deixar o dever de casa Eu vou deixar dois parágrafos bem pequenininhos Para que vocês possam Para que vocês possam copiar, tá? Vou só ver aqui Oi? Ó, pode Já entendo Não estou achando aqui Eu vou fazer o seguinte Vou colocando, disponibilizando Aqui no chat Para a galera E eu vou ditando para vocês Porque eu não estou achando o Word aqui não Vocês vão botar o cabeçalho igual, tá? Eu boto assim Ceais Data de hoje O título Do nosso texto de hoje Da nossa aula Oi, meu amor Oi, meu amor Repete 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 É porque o seu som saiu picotado para mim Eu não consegui entender Alguém aí que está em casa conseguiu ouvi-la? Ela perguntou se a senhora é professora de ciências Geografia, gente O que vocês vão perceber? A geografia, esse ano, no sexto ano Em muitas matérias Nós vamos dar em conjunto Só que ciências vai ter uma abordagem diferente da geografia Assim como no sétimo ano Vocês vão perceber que a nossa geografia vai estar muito próxima de história Vários assuntos que nós vamos abordar da temática do Brasil Estará aproximada com a história que vocês veem, tá? O título do nosso textinho de hoje Os Fusos Horários É Os Fusos Horários Me avisem quando eu puder começar a editar Peraí Tá, eu espero Ó O título Os Fusos Horários Pulou uma linha, parágrafo Posso começar? Ó Comecei a frase São faixas imaginárias Professora, você vai botar no chat? Tô, tô colocando já É, são faixas imaginárias Redividem Professora Oi, meu amor É Já que eu não fiz Eu vou fazer o trabalho de desenhar o planeta e pesquisar coisas sobre ele É Mas o negócio do sistema solar, eu posso usar a geografia pra mostrar? Pode usar o quê? Só um minutinho que ela tá falando aqui Eu tô tirando dúvida aqui Pode o quê? Eu posso usar o que eu fiz na aula de ciências pra mostrar? Não, porque é outra matéria e tem que estar no seu caderno Ah, ok Agora sim, vai lá, fala amor Acender a luz Mas tá apagada Ó São faixas imaginárias Que dividem a terra Não, olha só Eu vou editar pra vocês, eu acho melhor do que vocês tentarem chegar aqui Tia Oi É pra copiar esse primeiro parágrafo aí Eu agora vou editar esse parágrafo pra galera que está aqui na sala São faixas imaginárias que dividem a terra em 24 fusos Professora Oi Você pode repetir o que eu quero fazer? É pra copiar isso aí que eu coloquei aí no chat, no caderno O título, os fusos horários E esse primeiro parágrafo que está aí Quem tá aí em casa é mais fácil, né? É só dar um print na tela que depois vai copiar devagarzinho Agora aqui na sala que é mais difícil Posso continuar, galera que tá aqui? São faixas imaginárias que dividem a terra em 24 fusos de 15 graus 15 graus 15 graus Coloca entre parênteses Uma hora Fecha parênteses E que tem E que tem Como fuso E que tem como fuso Principal Vírgula O meridiano The granite Querem que eu escreva no quadro? Vou colocar ali pra vocês Já acabou? Ah Ponto Posso continuar? Foram estabelecidos Foram estabelecidos Oi, amor O que que ela falou? Pra eu sair da frente? Ah, tá Que tem como fuso principal O meridiano de granite Ponto final Na mesma Na mesma linha Foram estabelecidos Para facilitar A vida das pessoas Ponto final Oi Oi Vai perder aqui Vai perder aqui o texto É melhor esperar acabar Aí ponto final Agora nós vamos para o segundo parágrafo É o segundo parágrafo Não Na linha de baixo Parágrafo Atualmente Não Atualmente O Brasil Apresenta Quatro fusos Atualmente Atualmente O Brasil Atualmente Quatro fusos Horários Professora, pula a linha? Não 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 pula a linha Parágrafo Atualmente Vírgula O Brasil Apresenta Quatro fusos Horários E o horário De Brasília É o principal E o horário De Brasília É o principal Ponto final E o horário De Brasília É o principal Quer que eu repita a frase toda Para você? Ó Atualmente Vírgula O Brasil Apresenta Quatro fusos Horários E o horário De Brasília É o principal Ponto final Professora, só isso? Só isso, só Olha como é que eu estou boazinha, gente Hoje De texto Vocês só vão copiar isso Tá? Vou me despedindo por aqui Você vem pra cá agora? Ele vem pra cá? Vou me despedindo por aqui Até mais tarde, tá? Até depois do recreio Eu volto Pra gente poder continuar Tá bom, galera? Beijo, beijo Pra quem está em casa Tá bom Tchau, tia Até a próxima Até mais tarde Deixa eu só parar aqui a gravação Tchau, tia Tchau